O primeiro show aqui da noite, a verdade é daquele jeito. O primeiro show aqui da noite, a verdade é daquele jeito. O primeiro show aqui da noite, a verdade é daquele jeito. O primeiro show aqui da noite, a verdade é daquele jeito. O primeiro show aqui da noite, a verdade é daquele jeito. O primeiro show aqui da noite, a verdade é daquele jeito. O primeiro show aqui da noite. O primeiro show aqui da noite. O primeiro show aqui da noite.